Horóscopo do dia de hoje, tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado, eu sou o astrólogo Mike, vou falar pra você o que os aços tem pra falar através do seu signo. Quero mandar um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte, programa pediu, tocou, link na descrição das 7h às 11h da manhã, de segunda a sexta. Quero mandar um abraço para Regina Lira, Edilane Fátima, Solange Escarvalho, que fez o mapa astral com a gente, oh meu senhor de luz, Deda Silva, Cíntia Dida, MC Fernanda, Dilva Santos, Ivete Pimenta. Mandar uma abraço para Clarice Gouveia, que fez o mapa astral com a gente, Canina, que fez o mapa astral comigo ontem, Eleanor, que também fez o mapa astral comigo ontem, meu senhor de luz, eu vou orar por cada um de vocês essa noite, vou orar, mentalizar, que vocês possam realizar tudo o que desejam. Meu senhor de luz, quer seu nome lido aqui? Nos comentários, deixe o seu signo ou o dado nascimento, eu vou falar seu nome, meu senhor de luz, gratidão sempre e que sua semana siga abençoada. Aquário, horóscopo do dia para o signo de aquário, preparada para passar aquele pano maroto aquariano? Pois é, meus consagrados, hoje você pode estar mais focada no seu relacionamento afetivo, amoroso. O dia de ontem estimulou tretas no relacionamento, depois da tempestade é comum vir à vontade de consertar algumas coisas. De fato, um aspecto negativo de Vênus ao chatinho Saturno poderá causar um sentimento de decepção e uma necessidade de retomar o diálogo para consertar aquilo que está irritando você e estragou os seus dias anteriores, tá bom? Então, atenção agora, além disso, os seus problemas financeiros podem estar atrapalhando não somente o seu bom humor, mas também a forma como você se adapta às circunstâncias estáveis no mercado. Lembre-se que nem tudo depende somente de você e que a colaboração de parceiros e colegas pode ser a solução para obter o sucesso de suas iniciativas. Pense nisso, em pedir ajuda das pessoas que você realmente tenha afinidade, tá bom? Se você está solteiro ou solteira, leão, virgem, capricórnio e libra. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só para e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação, tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida na travada, no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar a sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz sim. Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo. A promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês. 24 e 90, o seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido para você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. Se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! E aí Legenda Adriana Zanotto Para tudo você gostou, clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube e também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Legenda Adriana Zanotto